Então, voilà notre thème. Aqui está o nosso assunto, o nosso tema. La France en juillet. E agora eu vou bater uma curiosidade. Quero saber se você já foi para a França em julho. Então, coloca aqui nos comentários. Se você já foi, se você gostaria de ir para a França no mês de julho ou até se você mora na França. Porque você vai, depois da aula de hoje, com certeza, querer ir para lá. Então, la France en juillet. La France en juillet. Bora lá. Bienvenue à notre cours sur le mois de juillet en France. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo a essa aula, onde você vai descobrir, como eu disse, esse vocabulário, mas também descobrir um pouco da cultura francesa. E por que isso? Porque se você quer ativar o seu francês, isso quer dizer, se você quer falar francês com confiança, com naturalidade, você precisa fazer um mergulho cultural também. Porque existem muitas coisas que fazem parte da comunicação, que acabam inundando, a gente poderia dizer assim, a linguagem, mas que começam por uma questão cultural, ou por um hábito, ou por uma organização cultural, como no caso do mês de julho na França. Eu sou a pessoa que gostaria de passar todos os meses de julho na França. E por quê? Por que eu queria passar todos os meses de julho na França? Bom, simplesmente porque a França em julho é muito especial. La França est spéciale au mois de juillet. Vamos descobrir um pouco o que acontece por lá? Primeiramente, juillet, juillet, repete aqui comigo, mas o que acontece em julho, Elisa, na França? Juillet en France c'est. Essa estrutura significa em julho, julho na França é. Eu vou colocar aqui algumas coisas aleatórias, isso é importante que você saiba. A primeira dor delas é, c'est l'été, l'été é o verão. Então, isso muda tudo. Na Europa como um todo, mas na França, com certeza, juillet en France c'est l'été. Juillet en France c'est l'été. Mas também, c'est le début des vacances. C'est le début des vacances, ou seja, o início das férias. C'est l'époque de festival. C'est l'époque de festival. Você já vai ver isso aqui. É repleto de festival pela França toda e é muito legal. C'est les voyages en famille, viagens de família. C'est les voyages en famille, viagens com amigos. C'est les journées plus longues. E aqui, um aspecto cultural, les journées plus longues. Dias mais longos. Por quê? Porque na França, assim como em grande parte da Europa, na verdade, na Europa toda, o verão, ele tem uma característica diferente do Brasil, por exemplo, é que o dia, ele dura muitas horas. A gente também dura um pouco mais de tempo, né? No verão, o período que tem sol durante o dia. Mas lá, o sol se põe tipo 10 da noite, 10 e meia da noite. Então, realmente, o dia dura muitas horas. E isso dá um clima muito gostoso. Então, se você estiver pensando em viajar, eu recomendo verão na França. A gente vai descobrir algumas atividades típicas do mês de julho na França. Premièrement, les grandes vacances. Aquilo que a gente chama de grandes vacances, vacances são as férias. E grandes vacances, a primeira coisa que está escrito aqui em rosa, grandes vacances, as grandes férias, são as férias de verão. Por quê? As escolas, as universidades, param completamente mês de julho e agosto. Dois meses inteiros de férias. E aí, por isso, a gente conhece como grandes vacances, as grandes férias, né? As férias mais longas. São les vacances d'été, as férias de verão. A gente pode falar vacances d'été, mas, em geral, a gente chama de grandes vacances. Grandes vacances. E aí, que tipo de atividades a gente pode fazer nessa época do ano? Já que o dia é longo, faz calor, e faz um calor bem forte mesmo, bem diferente daqui. As pessoas estão mais na rua, são mais alegres, mais receptivas. A gente faz muita activité sportive. Activité sportive, ou seja, atividades de esporte. Coloquei aqui algumas ideias. Faire des activités en plein air. En plein air. Essa expressão, en plein air. En plein air. Repete comigo. En plein air. Significa, ao ar livre. En plein air. Então, atividades ao ar livre. Faire du vélo. Faire du vélo. Andar de bicicleta. Aller à la plage. Aller à la plage. Ir pra praia. Nager. Nager. Nadar. Faire du bateau. Faire du bateau. Andar de barco. Olha como é curioso. A gente usa aqui o verbo faire. Você vai ver que a gente usa bastante o verbo faire pra qualquer tipo de atividade. Não qualquer, mas pra muitos tipos de atividade. Faire du bateau, então, é andar de barco. Faire une randonnée. Faire une randonnée. E eu coloquei aqui algumas expressões que podem ser meio diferentes mesmo. Randonnée é uma trilha. E é uma coisa muito forte na Europa. Eu sei que os suíços adoram. Faire une randonnée. Então, fazer trilhas pela natureza. São atividades possíveis. Mas também temos atividades culturais. Como, por exemplo, voir les feux d'artifice de 14 juillet. 14 de julho. Le 14 juillet é uma data super importante pra França. Porque é a data da queda da Bastilha, do final da monarquia, e do começo, do que depois viria a ser uma república. Com uma tentativa de república no começo, enfim. E aí, até hoje, é a data nacional francesa. E, em todas as cidades, vamos fazer os les feux d'artifice, os fogos de artifício. Les feux d'artifice de 14 juillet. Então, se você estiver no 14 de julho, na França, vale muito a pena você descobrir essa prática, porque realmente os franceses adoram, e levam bem a sério. Mas a gente também tem atividades diferentes, como o cinéma en plein air. Lembra a expressão plein air? Plein air? Que significa ao ar livre. Le cinéma en plein air é ir ao cinema ao ar livre. Em alguns parques, por exemplo, no Parque de la Villette, em Paris. Vou deixar escrito aqui pra vocês. na época do verão, eles acabam fazendo algumas, propondo algumas atividades como essa, né? Então, La Villette. La Villette. Então, aqui temos. Esse é o nome do Parque, lá na França, tá bom? Depois a gente tem Fête Foraine. Fête Foraine. Eu já vou mostrar uma imagem pra você ter uma ideia um pouco do que que é. Mas são aquelas feiras que tem jogos, que tem brincadeiras. Parece um pouco festa junina, mas é no mês de julho, é verão, né? Pra gente seria meio inverno. Tem jogos, tem brincadeiras, tem, como é que fala? Roda Gigante, La Grand Rune. Tem vários, vários desses brinquedos, assim, quase como, eles montam parques de diversão dentro das cidades. Le Bale des Pompiers. Le Bale des Pompiers, o bairro dos bombeiros, no dia 14 de julho, na noite do dia 14 de julho, às vezes entre o dia 13 e 14, às vezes é dia 14 e 15, faz, em Paris e nas grandes cidades, tem o Baile dos Bombeiros. E é uma coisa muito maluca, eu nunca fui, mas eu sei que é muito maluco que eles fazem danças, e é bem engraçado. Aí a gente tem duas atividades que, assim, não são específicas no mês de julho, mas como no mês de julho faz muito calor, e a gente fala, il fait très chaud, deixa eu já deixar escrito aqui pra vocês, ele fait très chaud, aí se você for pra lá, você já vai saber falar, que tá muito calor. Il fait très chaud, il fait très chaud. Às vezes a gente quer fugir do calor, e como que a gente pode fugir? On peut faire les musées, e aí não significa fazer, fabricar o museu, mas significa ir ao museu, visitar museus. Ou aller au cinéma pour fuir la canicule. O que que é essa história de canicule? O que que tá escrito aqui do lado? Canicule. Canicule é um calor extremo. Isso acontece muito na Europa, às vezes as pessoas até morrem de tanto calor que faz. E eu sei que, muitas vezes as pessoas no Brasil acham que na Europa não faz calor, mas faz sim. E aí canicule, pode ser uns 40 graus, por exemplo. Então, às vezes, você quer fugir desse calor extremo, de la canicule, você vai no museu que tem ar-condicionado, você vai no cinema porque tem ar-condicionado, então são atividades culturais que a gente acaba fazendo. Aqui algumas fotos pra você ver, então essa primeira foto aqui dos fogos de artifício, les feux d'artifício. Logo abaixo, a gente tem le bal des pompiers, um bombeiro aqui dançando. Ao lado, em cima, a gente tem le cinéma en plein air, le cinéma en plein air, cinéma au ar livre, e abaixo, une fête foraine. Une fête foraine. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.